A CIDADE NO BRASIL Ela faz qualquer coisa para proteger esses meninos. Não adianta você se esconder muito tempo, porque mamãe sabe que você tá aí. E quando o ex-marido pinta na área... Tem como abaixar o volume da buzina, Carlos Alberto? E manda um beijo pra Soraya, hein? Sobra veneno pra todo mundo. E pra fechar o tempo de vez, ela acabou ouvindo o que nenhuma mãe gostaria. Ai, mamãe é chata, cruz credo, não sei como é que a gente aguenta. Por isso que o papai não aguentou se separou. Se vou pra ser igual a alguém, pro filho ser igual a Soraya. Agora, ninguém segura a Dona Hermínia. Quer ajuda aí, Dona Hermínia? Não! Vivi uma vida inteira só pra eles. Acabou! Mas, minha filha, você tá muito nervosa. O que você quer que eu faça? Tá certo! Paulo Gustavo, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Sueli Franco, Samantha Schmutz. Até esse telefone ali, Valdéia. Não é pra mim? Ingrid Guimarães, Erson Capri, Alexandra Richter, Mônica Martelli. Minha Mãe é uma Peça. O filme. A Marcelina está no mau humor que ninguém consegue se comunicar com ela. É sua filha, né? É, é minha filha, sim. É, é sua filha, sim. É, eu fiz com o dedo, né, Carlos Alberto? Breve nos cinemas.